Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos femininos que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Isis Antonella Aurora Vanessa Lana Gabriele Eloá Beatriz Selena Caroline Kimberly Sofia Daphne Louise Luna Raquel Sara Letícia Lorena Maitê Isabela Radassa Pietra Giovanna Helena Maria Bianca Elize Laura Cecília Ana Júlia Maria Liz Analu Vitória Mirela Dominique Yasmin Brenda O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL